As inscrições para o Sistema de Seleção Unificado Sisu iniciam nesta segunda-feira e vão até o dia 2 de junho. Nesta edição, são ofertadas mais de 56 mil vagas, distribuídas em 65 instituições públicas de ensino superior. Podem participar os estudantes que fizeram o Enem em 2015 e que não zeraram a redação. Para o Leo V, Francine Boijinque.